Dois de Paz, ó Senhor, Deus de Amor, ó Vezinho, nasci, o rei do rei, em salvares, Jesus, nosso rei, dorme em casa, ó Jesus, dorme em casa, ó Jesus. Noite feliz, noite de paz, ó Jesus, Deus da luz, não apagarei teu coração, que quiseste nascer, meu irmão, e é nós todos ao mar, e é nós todos ao mar. Como é que eu posso dizer esta despedida? Oi, Tuna! Onde é que é o fotógrafo? Onde é? A máquina de estragos? Onde é que é o fotógrafo? 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 Marejo de la Lama Jesus ou Jesus? O que é a causa de Jesus? O que é a causa de Jesus? Foi esse? O que é a causa de Jesus? Iê, se mais haces! E agora, pira embora.